O meu filho, é fértil ou roubado? Se puxa. Vou pegar isso. Vira o papai. Vem com o brinde. Olha, gente, não é uma brinde. Tem direito a um burro e desligou a uma brinde. E pro senhor, não é filho também? Chega, pessoal, que o beijo está acabado aí. Olha, vai dar a frente de tudo. Olha, esse cara está aluando. Olha, ele viu o bicho. Não vai ser o bicho. Ahahahahahahahaha Vai dar a linha, vai dar a linha. Olha, 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 olha... A garota- tua mocinha estava fazendo a passada. É... Estou aceso mesmo. Eu estou a chefe, a peixe ou não a peixe? A peixe, com balo pregado, linguagem, tudo a dar um euro o quilo. Pode chegar que está acabado.